o filho de jesus o dono do grupo de oração e o dono do canal no youtube é um tempo para deus estou passando aí para agradecer a todos aí que estão conosco no grupo de oração no canal de oração e passando também para avisar a todos aí que todos são administradores do grupo então aí todos aí podem ficar à vontade para convidar parentes familiares e amigos a participar do grupo não tenha vergonha de convidar seu irmão seu parente o familiar participar do grupo o grupo de oração ele funciona assim entra gente sai gente entra gente sai gente então assim a pessoa fica com vergonha eu vou adicionar uma pessoa ela sai não tem nada a ver vamos adicionando gente quando o grupo de oração começou 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 e hoje até hoje ainda está assim entra gente sai gente nós vamos para vir duas pessoas 23 vai sair na vez que com 15 com 18 então nós vamos vamos é aquelas pessoas que tirassem para deus elas vão querer ficar no grupo vão querer estar mandando mensagem e participando porque na verdade o grupo de oração tem que ter um administrador um criador do grupo mas o grupo de oração não é meu grupo de oração de todos nós o canal no youtube tem que ter uma pessoa para administrar o canal postar as oração mas o canal não é meu canal é de todos a gente administra o grupo a gente põe regra para não sair fora do limite para não postar coisas que não tem nada a ver mas às vezes alguém posta não tem nada a ver mas todo mundo erra por exemplo as pessoas que erram conversam com uma pessoa no privado não tira pessoas do grupo a pessoa mesmo se retira fica vergonhada às vezes se retira mas o meu foco hoje mesmo é convidar todos que todos são administrador então meu foco hoje é pedir a todos aí que convide familiares e amigos a participar do grupo se a pessoa entrar e sair não tem problema e também é deixar claro aí que todos os administradores do grupo que for sair do grupo não remover ninguém junto não excluir ninguém junto às vezes ele sair do grupo saia mas não remova ninguém e também não excluir nenhum participante sem a minha autorização porque às vezes por um errozinho uma demissora falar isso por aquela pessoa quer dizer aquela pessoa nunca fez um erro nunca postou um vídeo errado nada que não tinha nada a ver então assim vamos ter a colaboração graças a Deus nunca aconteceu isso graças a Deus o grupo é bem respeitado pelo que eu saiba ninguém nunca me fez uma reclamação então eu quero agradecer a todos por isso quero que Deus contem a abençoar cada um que esteja nas orações quero agradecer também a todos aí pelas mensagens que mandam lá de oração de bom dia quero deixar claro que essas mensagens de bom dia que todos mandam aí eu faço os clipes faço os videoclipes com ela com os evangelhos do padre que é evangelista com a oração da boa semana no domingo então assim pessoal nem toda oração eu posto aqui no grupo sempre eu faço oração eu chego no trabalho 6, 7 horas da noite fica até 10, 11 horas orando e nem todas as orações não é postada aqui no grupo e nem no canal no youtube mas assim vamos focar em Deus vamos tirar um tempo pra Deus que nós estamos na época de buscar Deus o mais rápido possível então peço desculpa se eu falei alguma coisa aí que as pessoas não gostou peço desculpa mas o meu foco é não ofender ninguém nem aqui nem no grupo de oração e nem no canal no youtube assim tu deixa no whatsapp aí pras pessoas que veem o vídeo e querem participar do grupo de oração é só me chamar no whatsapp aí que nós colocamos no grupo de oração ah mas você vai colocar a pessoa que você não conhece a pessoa que está precisando entrar no grupo de oração eu tenho certeza que ela está buscando o foco com Deus eu tenho certeza que ela vai buscar a palavra de Deus o nosso grupo de oração também não tem nada a ver com religião nós somos um grupo de oração que tem muitos católicos tem evangélicos tem muita gente de todas as religiões tem gente lá então nós não temos nada a ver com religião porque nosso foco não é julgar ninguém nosso foco não é falar que você foi o sinal da cruz o sinal da cruz não existe nosso foco não é falar que você foi a letra pítica e uma palavra que a letra pítica não existe nosso foco é levar a palavra de Deus até o próximo então peço desculpa mais uma vez aí isso eu falei uma coisa demais mas que Deus venha abençoar cada um venha abençoar todos os nossos familiares e amigos e venha abençoar todos os dias da nossa vida que esse ano 2021 nós já estamos aí chegando no final do mês de janeiro de 2021 que venha de muita paz no mês de fevereiro e todos os meses do ano venha de muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade que Deus abençoe cada um hoje e sempre amém obrigado a todos por assistir o vídeo e compartilhe este vídeo para que as pessoas possam conhecer o grupo de oração possam conhecer o canal no youtube e que Deus possa abençoar cada um e não tenha vergonha de convidar seus familiares e amigos é importante eles ficarem ou não no grupo isso aí não tem detalhe leve a sua parte que você fez convidou a pessoa, adicionou a pessoa vai lá, dá uma olhada no grupo se não servir, sai mas todos, todos que entrassem você convida uma pessoa adiciona uma pessoa eu tenho certeza que está adicionando uma pessoa que não é uma pessoa é tipo assim é uma pessoa que se sair do grupo vai levar outra pessoa junto tenho certeza que a pessoa não gostar vai sair só assim que você adicionar a pessoa eu vou estar colocando a pessoa como administrador do grupo para que ela possa adicionar mais gente porque o grupo de oração ele cabe 256, 257 participantes se caso esse grupo preencher e não couber outro não é só o segundo grupo de oração com o mesmo nome o terceiro grupo o quarto grupo mas nós vamos levar a palavra de Deus o máximo que nós pudermos então que Deus abençoe cada um hoje e sempre amém desculpa aí alguma coisa que eu falei errada alguma coisa que eu falei que a gente magoou alguém mas eu não estou aqui para isso então peço desculpa a todos e que todos fiquem na paz de Deus que a paz de Deus venha em nossas casas nas casas de nossos familiares e amigos hoje e sempre amém esse vídeo é apenas para um convite que a paz de Deus 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 que a paz de Deus